Oga de biquíni? Isso é inédito, rapaz! Caralho, ela sabe nadar! Mano, essa mulher é Pandora, meu! Primeira reação aos lençóis maranhenses, como o sol nordestino me queimou. Olha, esse vídeo aqui era pra mim ter visto já há duas semanas, se eu me lembro bem. E aí, é isso aí, há duas semanas, quando o vídeo saiu. Mas eu tava numa correria que eu não pude, véi. Entendeu? Pra vocês que foram mandar lá no meu Instagram, estamos aqui vendo já o vídeo da Olga conhecendo os lençóis maranhenses. Ah, e o lençóis maranhenses é tão famoso que saiu num dos maiores filmes de bilheterias do mundo, que é o filme da Marvel, né? O lençóis maranhenses já foi inspiração pra muita coisa. E vou te falar, é uma das belezas naturais, entendeu? É uma das belezas naturais. Bora lá ver esse vídeo. O link do original do vídeo tá aqui na descrição, caso vocês quiserem ir lá. Bom dia, hoje eu tenho duas perguntas. Primeira, por que todos os passeios no lençóis maranhenses começam às oito da manhã? Segunda, vocês nunca pararam pra pensar que Maranhão é mais parecido com o norte do que com o nordeste? Estou percebindo várias coisas que é assim mesmo. Nossa senhora. Olha as raízes desses árvores. Eles estão no ar. Isso eu nunca vi na Rússia, eu acho que... Nem na Europa. Tá, meu passeio, comecei em três minutos. Tem que correr, tem que correr. Corre, negada! Eu batei cinco gamadas de protetor solar. Oh, a guia tá chegando. Bom dia. É... Oh! Ah! Não é você que vai lá sozinho. Ok. É privado? É muito divertido fazer safari com o Carlos assim, entendeu? Eu já fui fazer safari. Obrigado pra Chaparro Novo Alta, beleza. Pra quem nunca viu o vídeo que eu postei de safari, tá no canal 40 aí. Peixe, Chaparro é precioso, não posso perder não, viu? Não posso perder não. Maranhão, cidade de Barrerinhas. Vocês não sabem quantos dias eu passei pra... Passei pra... Menino, que velocidade é essa, junta? Sobrevivi. Quantos dias eu passei pra aprender a pronunciar esse nome? A vibe tá, ó... Estamos no trânsito. Todo mundo quer ir pra ver milagre de um treze lençóis maravilhenses. Tranquilo, tranquilo. Calma, calma. Ele quer aparecer no vídeo, né? Rapaz, a vibe é aqui, é, né? Moto táxi, é aqui que eu vou. Bom dia, meu povo. É desse jeito, aqui é assim, aqui é o Nordeste. Aqui é o Nordeste, viu? Moto táxi, ok. Opa, o Rio já tá aqui. Esqueci de avisar o motorista que eu não sou saco de batatas. É assim mesmo que eu me sinto agora, nesses caminhos das curvas dos seus cabelos. Me perdo nos caixos. Qual que é o nome? Moreano. Moreano do Paraguai. Mariano do Paraguai. Roubou a piada. Eu sou ladrão, rapaz. Apelido carinhoso, quem trabalha com turismo sempre ganha um apelido carinhoso, né? É, ó... Mas você é do Maranhão, minha filha. Eu sou nativo da cidade. Boa. Coreano do Paraguai do Maranhão. Fumo do sucesso. Bora. Vamos lá. Todas as palavras que a gente for ficar, vai de acordo com o grupo. Guia. Tudo o grupo concorda, a gente lá fica. Mas ao contrário, não. Vamos pra balsa. Vamos ter cuidado pro boné não voar. Você já conhece o coreano. Vamos lá. Obrigado, José. Obrigado, coreano. Vai dar tudo certo. Passeio vai ser lindo. Vai ser bacana. Da hora. Tá lindo. Ah. Vai ser perfeito. E a lojinha fica lá pertinho lá. Dá pra dar um pulo lá. O cara, o coreano do Paraguai é grande. É um cara grande. Com K. Coreano com K. Atenção. Se vocês não assistiram ao vídeo anterior, onde eu já tava comentando sobre os nomes das pessoas aqui no Maranhão, a gente tem que ver. Todo dia passa, todo dia é verdade. Maranhão é um estado com as pessoas com os nomes mais inusitados que eu já vi no Brasil. É sucesso. Sucesso. Estamos na fila porque precisa pegar a balsa pra atravessar o rio. O rio brasileiro, é? Você. E olha quem eu peguei aqui de surpresa. Olha, galera, quem eu peguei aqui. Você não é Zeca Pagodinha? Eu Zeca Pagodinha também, eu gosto também. Não, você? Nossa, de longe pensei que é. Não é? Não, nada a ver, irmão. Qual que é seu nome? Fabiano. Não, Fabiano. Não me engana, não. Zeca Pagodinha. Mudou o nome, mudou o endereço. Está fingindo o Fabiano em Maranhão. Se alguém vai procurar... Você entendeu o que é agora, meu? Aqui. Aqui os números do carro. Brincadeira, não vou mostrar, não. Valeu, Fabiano. Eu sei que ele é Zeca, né? Não quero falar normal, privacidade e tudo. Eu respeito. Olha, eu te respeito. É isso aí, meu povo. Aqui é aventura atrás de aventura. Eixe. É aventura. Ele me bateu e falou, é aventura. Opa, olha isso. Corre, corre. O rio não é grande. Para mais profissional com todos esses erros que vai nos levar para esses lugares maravilhosos, tem que pegar esse negócio. Isso se chama balsa, né? É. Balsa do Rio Preguiça. Aí o rio se chama Rio Preguiça. Nome maravilhoso. Balsa do Rio Preguiça, mano. Maranhão sabe meter nome. Agora eu entendi. Faz todo sentido, né? Eu sou bem calmo, tranquilo. Bem linda, linda. É, é. Galera fala. Eu acho que eu não tive experiência ainda no Brasil com os rios. Tipo, eu o vi atravessando de carro, né? De cima, lá longe, embaixo do ponte. É uma coisa. Mas assim, pertinho, igual aqui agora, não lembro não. Nossa, que legal. Que legal, olha isso. Eu vi a água desse rio, tá pretinho mesmo, né? Tá mesmo pretinho. Ah, as águas do Rio daqui de Angola são marrons, são marronzinhos. Já estão chegando os lençórios, né? Tá em um monte de areia já na estrada. A câmera está terminando, eu sei. Aí tem que ser gif, né? Ah, você não quer. Parece que estamos chegando. Por isso que tem que ir lá muito cedo, né? Fantástico. Larga isso, meu filho. Mora, coragem. Nossa Senhora. Primeira. Acelera. Acelera muito. Acelera. Acelera muito. Devagar. Acelera. 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 Acelera bem. Acelera. Acelera, Jesus. Acelera. Acelera. A gente era do lugar, a água já secou, né? Eu não sei como o motorista está fazendo isso. Acelera, né? Nossa Senhora. Ai, Jesus. Ai, passamos, Senhor. Acelera. Acelera. A gente chegou na primeira parada. Eu acabei de trocar a roupa e agora eu vou ver esse lugar que eu queria ver tanto todo esse tempo. E também parece que a gente vai nadar. Dá para entrar nos lagos. Tem muito vento, então não sei se eu vou conseguir falar muito com vocês. Está muito lindo aqui tudo. Quero mostrar para vocês. Até trouxe o drone. Prepara as reprezentas imagens fantásticos. Uhul! Vem que eu te mostro as famosas, perfeitas, lenções maranhenses. Cara, e lenções maranhenses são muito famosos. Você não faz ideia. É impossível saber um pouco mais sobre o Brasil. Nem que você saber 0,5%. Vendo e não acredito. Você vai conhecer o Maranhão? Maranhão não. Eu estou batendo e não acredito. Os sols altos batendo. Meu Deus! Porque quando você pesquisa sobre, por exemplo, lugares para conhecer no Brasil. Lugares turísticos para conhecer no Brasil. Cara, no top 10, os lenções maranhenses estão. Entendeu? Lenções maranhenses. Existem lá as cataratas do Iguaçu. Nossa! Ai, que lindo! Aqui de cima! Fora que as cataratas do Iguaçu, a gente estuda no Rio de Janeiro Flamengo e tal. Então, a onça está praticamente matando os meus olhos e também areia. O vento traz areia. E essa água é de chuva. Parece um milagre que no meio do deserto, em algum lugar no Saara, apareceu a água do nada. E, gente, agora oficial. A areia mais linda do mundo, mais legal que eu já vi na vida é essa. Lenções maranhenses. Olha ela. Bem fina, né? Ela é micro, pequena e muito macio. Muito prazeroso para andar. Gente, isso é simplesmente fantástico. Simplesmente fantástico. Vamos observar o salário para essa câmera? Vamos ver toda essa lenteza de cima! Bora! Eu acho que a gente está ali, né? Dá para ver o que está no QR. São o mesmo lençóis, meu? Eu gosto de biquíni. Isso é inédito, rapaz! Sabe nadar? Oga sabe nadar? O cara, oga sabe nadar? Não. Ela não precisa nadar. É perto. Caralho! Ela sabe nadar! Mano, essa mulher é Pandora, meu. Ela é a melhor parte do Lenções. Água doce, gente. Ela é doce literalmente. Sim, porque é a água da chuva, né, mulher? Pegamos na praia... Como se chama praia? Praia deserta. Praia deserta. Praia deserta. Pra você ser... Não entendi no início o nome. E já como você é Zé, pensei que você falou praia do Zé. Praia deserta. Praia deserta. Ela é literalmente deserta, como vocês podem ver. Praia maranhenses. 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 E a água tá super quentíssima. Super quentíssima. Não lembro... Água tão quente no Brasil outra vez. Acho que só no verão em Salvador. Foi assim mesmo quente. Mas agora não estamos... Água do mar é quente. Junho. E estamos num deserto, literalmente. Olha isso. O Oceano Atlântico é magnífico, meu. O Oceano Atlântico é... Como esse nome? Fernando tá me perguntando qual que é o nome do canal. Eu falo, é o do Brasil. Não, meu filho. Porque o Fernando está atrás de mim direito. E todos os meus comentários, tudo o que eu gravo. E o Fernando tá lá atrás. Foi assim mesmo que foi. Bora pra próxima? Vamos. A próxima é? Almoço. Melhor parte da passeio. Engordiu o bovinho. E quanto é que custa esse passeio? No Brasil, esses são os meus primeiros. Quanto é que custa esse passeio? Então, chegamos numa cidade que se chama... Como se chama a cidade? Atins. Cidade Atins. E eu vou dizer... Atins. Saúde. Eu vou dizer alguma mosca. Brasil. Que eu nunca vi uma cidade no Brasil assim ainda. Ou lá tem mais cabras. Essa é raiz. Essa é raiz mesmo. Olha essa... Vista. Ué, agora vamos almoçar. E na hora do almoço, temos... Eu peguei peixe. Porque... Não sei. Tô muito curiosa sobre peixes locais. Eles só parecem diferentes. E agora vou preparar o peixe na chapa. Isso eu nunca previ. Ainda nem vi esse jeito de preparar o peixe. Literalmente, parece que botaram o peixe numa... Tipo sanduicheira, não sei. De cima e de baixo. Cozinharam. Sem muita coisa. Só com sal. E esse é o meu jeito preferido. Eu gosto de peixe. São filets de peixe. Sal. Não precisa muita coisa. Se peixe é boa, ela vai ser boa só com sal e limãozinho. Não precisa muita coisa. Que vintaninha, meu Deus. Bora. Parece carne. É encorpada. Bom, só faltou adicionar limãozinho. Arroz, saladinha, vinaigreti. Só sucesso. Hoje só sucesso, gente. Na coquinha. Bom apetite. Gente, atenção. Tem pessoas maranhenses. Esse lugar no Brasil, onde eu mais vi gringa turista ainda. Já visitei 10 estados. Isso aqui tem. Eu tô aqui com a Lina da Alemanha. A Lina da Alemanha. Porque tá passeando hoje com sua amiga. Mas ela não fala português. Você não fala português, não? Não. Você não fala português? Não, eu não falo português, não. Ah, tá. Não fala bem português. É isso que ela quis dizer, né? Eu tô... Only English. Yeah. Only English and German. Então eu sou a tradutora das meninas hoje, né? Passeio. Mas queria usar um momento pra perguntar. Are you gonna visit which states in Brazil in this travel? We are for three weeks in São Luís. And now we are here. Olha que lindinho, ela fala. São Luís? É, São Luís. In the four weeks, we visit Rio. É, Rio de Janeiro. Cara, o passeio inteiro mesmo, a mulherada andar de biquíni. O passeio inteiro. Está chegando. Eu nunca vi alguém viajar no Brasil que vai para Maranhão, Rio de Janeiro. É, um, it's, we have a flight. Yeah, yeah, yeah. We have a flight here from São Luís to Rio. And do you already know the district where you will stay in Rio? Copacabana, Ipanema? Copacabana! Yeah, you're gonna have a lot of fun, yeah? Copacabana. Copacabana, os gringos lindos estão chegando. Dois por um. Tem dois, tem dois. Não tem uma, só dois tem dois. Fica de olho. Então, gente, linda e tudo o que vocês viram de cima. Que é a gravação do drone A gente cruzou De carro E eu não tenho certeza Que é o meu... Como se chama isso Em português? Coluna Que minha coluna, que minha coluna É a mesma É muito legal, muita emoção E muito vento E agora estamos numa parada em Maranhão Que parece muito chique, todo mundo fala Que isso é Xiricuacuara 10 anos atrás Que é mais preservado Mas o mesmo melhor, a cidade se chama A Chins Saúde Eu já disse pra vocês, né? Eu só cheguei, a cabeça toda Ah sim, depois de cruzamento De todas as dunas A Chins Saúde E uma vila pequena e muito charmosa A gente pra entrar aqui agora Pra chegar na Praia, passou A vila inteira praticamente E eu confirmo, é muito charmoso Ah, você pode alugar chalé Cara, é bonito mesmo Eu acho que aí tem chalés que você pode alugar Eu sei que vocês pra sempre Parece uma dançada em tudo Já perceberam, né? A minha queimada É sobre isso Em alguns lugares passei Em outros esqueci Que bom mesmo Tem que lembrar sobre muitas coisas, né? Câmera, celular, não perder nada Às vezes isso acontece Que em alguns partes esqueço Aí no fim do dia Descubro que é Queimei aqui E achei aqui também, olha Passei pouco aqui E aqui queimei Rússia, anapolitana Afinal é assim Não tá fácil, né? Sol nordestino pra uma pele russa Acontece situações Para minha pele recuperar mais rápido E eu não sofrer Deixa o like pra esse vídeo Se inscreve no canal Como você pensava que funciona isso? Assim, mais likes Mais rápido Vai passar Meu dor Deixa o like Gratidão Essa areia é muito fina, meu Um dos partes mais legais Do Lençóis É claramente areia Gente, areia aqui é outra coisa É do outro mundo Olha isso Olha Muito fina Areia mais macia que eu já vi na vida E a água É, claramente a água Também precisa trocar o biquíni Pra mudar o look, né? Porque a viagem em uma A vida é longa Pra ter mais fotos e vidas Né? Essa galera Mulherada sabe Mulherada que está assistindo esse vídeo Agora sabe do que tu tá falando Aham Sim Eu desejo pra cada uma pessoa Que está assistindo esse vídeo agora Ao menos uma vez na vida Ter possibilidade E oportunidade de ver isso Porque assim Os lugares no mundo Gente Eu acho que nem precisa Falar muito Todo mundo vê tudo Me segue nas outras redes sociais Precura o meu Instagram Oh, o vídeo tá terminando Aí todos os meus amigos Ou só Bom O vídeo basicamente já terminou Cara Leções Maranhenses é um lugar Que provavelmente eu vou conhecer Pode escrever Acho que a segunda vez Que a gente leva aqui Sobre Leções Maranhenses E Essa areia é muito fina Muito fina mesmo Entendeu? Não gruda, né? Dá pra ver que essa areia não gruda Eu sei Só ir na areia Na água Tirar toda Toda a água Do corpichão Do corpichão Família Se inscreva no canal Ative o sino das notificações Não esqueça de partilhar o vídeo Com as pessoas interessadas É isso aí, mano Nos vemos a próxima Lásvidania Ah, o curso Ok Tchau